Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer O quanto você é importante pra mim E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir Mas você orava por mim Palavras de amor, palavras de paz São momentos que eu não esqueci Fala alguma coisa que você queira falar do seu coração com a sua mamãe Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Jamais, jamais Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você O quanto você faz para a sua mãe? Minha mãe está uma mulher Mas eu quero dizer pra ela Que eu sou eternamente apaixonada pelo meu nome Qual é o nome dela? Dona Et Chamamos Dona Et Tocado seja Deus Porque você é minha mãe Compita, fala alguma coisa para a sua mamãe Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Quando eu ouço a sua voz Mas escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir Infelizmente minha mãe Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo